A sessão especial na Câmara de Goiânia comemorou o Dia Nacional da Imprensa, 1º de junho. O diploma de honrar o mérito foi entregue a quase 80 profissionais que atuam em rádios, televisões, jornais, assessorias de imprensa e internet. A intenção foi destacar a importância da atuação da imprensa em tempos de pandemia, sem medir esforços e riscos para levar informação de credibilidade à população. O Parlamento de Goiânia valoriza e, de fato, homenagia as pessoas sérias, os repórteres sérios, que, de fato, têm levado notícias sérias à população. O diretor executivo da Record TV Goiás, Josiel Ferreira da Silva, recebeu a homenagem por indicação do vereador Léo José. Na cerimônia, ele foi representado pelo diretor de jornalismo, Eduardo Caruso. O Dia Nacional da Imprensa passou a ser comemorado oficialmente em 1º de junho, em 1999, quando circulou a primeira edição do jornal Correio Brasiliense, fundado por Hipólito José da Costa. Até então, o Dia da Imprensa era comemorado em 10 de setembro, dia em que, no ano de 1808, ocorreu a primeira circulação do jornal Gazeta do Rio de Janeiro, voltado para a divulgação de comunicados do governo e informes sobre a política internacional.